Tinta no medir força com a tropu cuna Nós tamo edu cuna A minha tropa não falhou cuna A vitória é certu cuna Agora com a tropu cuna Ele está apagando a luz Mas tamo a brilhar na escuridão Apagando a luz Mas tamo a brilhar na escuridão Ninguém vai tropu cuna Atropu cuna Tamo a vindo que tão com a tropu cuna O que a gente não tem que me atropu cuna Não, não, não tem que me atropu cuna O que é tal de nada é tal de Eu sei espreto, sem senta e falte Calizada, só que este balde